Vamos receber agora mais uma queridíssima convidada que também é atriz numa das grandes produções da ERTP, Bem-vindos a Beirais, e dá voz cantada a um dos temas da novela dos nossos dias. Que vai começar mais daqui a pouco. Um grande aplauso para a Lúcia Muniz. Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos somos só. E chegar também é sorrir, chorar, quando vamos e não queremos ir. Gente sem ter voz, mas que luta são esses os heróis? Dessa vida de todos nós, nossos dias. Minha dor também dá o seu valor à montanha. Que estou a subir Lá em si tudo vai ser melhor E esquecemos Que difícil foi Tudo melhora Gente sem ter voz Mas que luta são esses os heróis? Dessa vida de todos nós, nossos dias. Dessa vida de todos nós, nossos dias. Música Gente sem ter voz Mas que luta São esses os heróis Dessa vida De todos Nós Nossos Gente sem ter voz Mas que luta São esses os heróis Dessa vida De todos Nós Nossos Dias Dessa vida